Oi meninas, estou aqui de volta. Eu sou a Rose, demonstradora da Isamara Custódio. Hoje eu trouxe para vocês uma peça que muitas pessoas pedem para mim nas demonstrações ou mesmo nas feiras. Como colar o termocolante permanente da Isamara na madeira. Então vamos fazer uma peça bem bonita hoje? Eu fiz uma plancheta para vocês, usando diversos materiais, tá? E também depois vocês podem até mudar, quando nós temos vários barras, vocês podem mudar o desenho. Bom, agora eu vou passar para vocês o material. Tecidinho de algodão, feltro para forrar atrás da nossa plancheta, a planchetinha, um pincel, eu chamo de leque, caneta, estilete, tesoura, uma cianinha, o barrado pronto, claro, e o nosso termocolante permanente. E a cola quente também está aqui no cantinho, quente já. Vamos começar? Vamos começar pelo forro, tá? A parte de trás da plancheta. Essa parte de trás aqui. Vocês vão medir. Aí vocês podem vir direto e passar a cola quente. E vamos cortar o excesso. É só vocês virem acompanhando. Agora a gente vai usar o termocolante. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz. Eu vou colocar... Só que essa eu vou riscar. Com a caneta. Sempre, pessoal, quando riscar, sempre desse lado para cima, tá? Peguem o tecido de algodão do avesso e vamos colando. Vamos tirar o termocolante. É só dobrar. Ele é como tem o papel protetor. Já está. Vocês estão vendo o brilho dele? Ele tem o brilho. Já está com esse. Então, agora, nós vamos pregar assim. Começa embaixo. A primeira passadinha que eu sempre falo para vocês para ver se está na posição certa, tá? Agora, vocês pegam o estilete e dá uma cortadinha assim. Com a tesoura, vocês cortam a parte de cima. Agora, nós vamos pegar a cianinha e a nossa amiga cola quente. E aí, vamos lá. Ó, tá? Agora, a gente deixa secar um pouquinho. Enquanto isso, meninas, nós vamos cortar o nosso barradinho, que nós temos que enfeitar também, né? Esse é o barrado pronto da Isamara, que é o lançamento, que é o sorvete, tá? Lembra que eu sempre falo? Tira o papel protetor de trás, guarda e agora nós vamos recortar. Meninas, já cortamos todos os desenhos que tinham, tá? Agora, nós vamos trabalhar em colar eles aqui. Tudo no ferrinho. Olha, eu posso pôr esse aqui. O desenho vai ficar a critério de vocês. Qual a posição que vocês querem pôr. Como que a gente vai colar agora, meninas? Lembra o papel protetor? Vocês põem ele. Agora, nós vamos pôr os 15 segundos, tá? Então, eu também achei que ficou muito branquinho. Então, o que a gente vai fazer? O lequinho e uma tinta de tecido. Só pra dar mais uma incrementadinha. Aqui também a gente dá uma ideia pra vocês. Como vocês querem fazer depois, é só brincar. Nossa, a prancheta tá pronta. Forrada atrás e na frente tá o nosso desenho. Podemos usar os outros barrados que a gente tem e fazer outros modelinhos, tá? Espero que tenham gostado. Obrigada, meninas. Essa foi mais uma dica minha. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um gostei. E também deixem um comentário. Alguma dúvida que vocês tenham. Alguma dica que vocês tenham pra gente fazer mais algumas outras dicas pra vocês. E eu vou deixar aqui também um beijão pros meus queridos de todas as lojas que eu faço. Que todos me tratam muito bem e são ótimas pessoas. Beijos pra todos! Tchau! Tchau! Tchau!